O que é a intervenção de vários deputados? O que é a intervenção de vários deputados? Não houve problemas de maior na abertura do ano escolar, ao nível da colocação de alunos, de professores e de toda a máquina do sistema educativo estar a funcionar. A partir do final do ano, infelizmente, com a mudança do governo, foi trazida para a comunidade escolar uma instabilidade muito grande, muito significativa, alicerçada sobretudo na reversão de várias reformas que vinham sendo empreendidas no sistema educativo e num autêntico retrocesso daquilo que era a procura da qualidade e da qualificação do ensino público. É, de resto, hoje uma ocasião para poder afirmar que o Partido Socialista veio, ao longo do ano, trazer à escola pública uma traição de tudo aquilo que foi o seu percurso socioeducativo ao longo das últimas décadas. Várias das políticas públicas que governos do Partido Socialista ancoraram estão hoje colocadas em causa, a troco da circunstância do Partido Socialista estar refém dos partidos que suportam politicamente o governo na Assembleia da República e estes também reféns das frentes sindicais que os suportam politicamente na sua existência e na sua ação parlamentar. E é pena que todo um país, um conjunto muito significativo de portuguesas e de portugueses, de alunos, de crianças, de jovens, de famílias, muitas delas com já suficientes problemas sociais para enfrentar, sejam num dos pilares mais relevantes da vida da nossa sociedade, colocada em causa a sua estabilidade e a sua previsibilidade. Vejam bem que estamos hoje aqui numa escola, que é uma escola de serviço público, onde os alunos exercem a sua aprendizagem nas mesmíssimas condições que o fazem nas escolas que são do Estado, com os mesmos critérios, felizmente com tanto ou mais qualidade, quer do ponto de vista da oferta, quer do ponto de vista até dos próprios equipamentos que estão à disposição dos alunos, e estamos a falar de uma comunidade que é socialmente muito vulnerável. Muitos alunos têm aqui acesso à ação social escolar, muitos alunos têm aqui acesso a necessidades educativas especiais, que esta escola, apesar de ser uma escola do ensino particular e cooperativo, preenchem-se do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade do Estado. E muitos dos investimentos que aqui foram feitos, foram feitos porque o Estado não investiu nesta zona, e fez bem, porque havia esta capacidade, e isso foi muitas vezes amparado por governantes do Partido Socialista. Hoje, repito, estas decisões mais recentes do governo são uma traição aos princípios que nortearam o próprio Partido Socialista nas últimas décadas e a capacidade de intervenção no sistema de educação. É, de facto, muito marcada pela componente ideológica, por um complexo que visa dizer aos portugueses aquilo que é uma falácia, que é que a escola pública necessariamente tem que ser desenvolvida em edifícios estatais, e que só isso poderá trazer uma oportunidade igual a todos os portugueses. Ora, é precisamente o contrário. É com o ataque que é feito hoje a escolas como esta, que muitas vezes se agravam as desigualdades sociais. Porquê? Porque quando esta escola fechar, se for forçada a fechar pelas decisões do governo liderado pelo Partido Socialista, os alunos desta escola, cujos desagregados familiares tiverem condições económicas, vão arranjar uma solução. Os alunos desta escola, que não têm essa capacidade financeira, vão sujeitar-se àquilo que lhes for disponibilizado. Sendo que o governo nem sequer cuidou de garantir que havia transporte, que havia salas disponíveis, professores disponíveis, auxiliares disponíveis, e quando nós no Parlamento instámos o governo a poder fazer um estudo independente com o Conselho Nacional de Educação, esse estudo foi negado. Portanto, é um complexo ideológico que, à partida, de uma forma muito demagógica e populista, visa dizer ao país que se defende a escola pública, mas que no limite vai ser um obstáculo à prosseguição da igualdade de oportunidades, sobretudo para aqueles que têm maiores carências. Obrigado. 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 Obrigado.